O mercado de criptomoedas está passando por um momento de fortes correções após as altas históricas do ano passado, com a maioria dos ativos em queda por conta da desvalorização do Bitcoin, que influenciou negativamente em todo o segmento, como no Ether, segundo o maior criptoativo que registrou no dia 24 de janeiro o valor de R$ 11 mil, após ser negociada por R$ 25 mil em outubro de 2021. A BNB, moeda da corretora Binance e terceira colocada em capitalização de mercado, enfrentou uma retoração de 45% no período de 3 meses, e observou seu valor ir de R$ 3.600 em sua alta histórica para cerca de R$ 2.000 atualmente. Esse movimento de queda foi seguido pelas principais altcoins, como a Cardano, a XRP e a Solana. Mas, para os especialistas, a ocasião pode ser utilizada como oportunidade. Eu entrevistei Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Movie, e Andrei Nozi, certificado CFA e fundador da Nozi Finance, com as seguintes perguntas. Qual o seu trabalho com as criptos e como surgiu a ideia de criar conteúdo financeiro? O que você acha de moedas criadas como meme? Qual a sua expectativa para o Bitcoin e o Ether? Quais altcoins têm potencial de crescimento? E qual a sua opinião sobre o atual momento de queda do mercado? Iniciando com Tasso Lago. Olá Tasso, tudo certo? Tudo bem? Então, sobre o meu trabalho com as criptos, de onde surgiu a ideia de criar conteúdo? Eu comecei no mercado em 2017 de cripto e a gente seguia alguns canais internacionais de análise. Com o tempo eu fui descobrindo que eles não eram bons, mas existia uma mística, porque eram canais da Ásia, de chineses e tal, e como o cripto era muito forte na China e na Ásia, teoricamente eles seriam referência e era uma merda. E aí eu comecei a estudar e me dedicar para ser o melhor nisso. Então, no meio de 2017 para o final ali, eu já era referência no Brasil de cripto, embora eu estivesse estudando, mas devido à falta de fato de gente especialista no mercado. Então, para você ter ideia, eu postava minhas análises ali em grupos de Facebook e aí as pessoas foram gostando e pedindo mais e daí surgiu a minha empresa. Mas eu simplesmente postava o conteúdo que eu gostava de falar. É igual você ir num bar e gostar de falar de futebol, sei lá, para algumas pessoas. Eu gosto de falar de mercado financeiro. De fato, é uma paixão minha. E ajudar as pessoas é uma paixão minha, porque a minha mãe é médica e ela vive toda endividada. Então, não é por ganhar pouco. Médico ganha 30, 40 mil e tranquilo. É por não ter controle financeiro. Então, quando eu vi que o problema não era o quanto você ganha, eu vi que a solução do brasileiro está em ter uma melhor educação financeira. E ninguém te fala para você estudar finanças, nem no colégio, nem na faculdade de direito, nenhuma, né? Se a engenharia que eu fiz fala pouco e fala mal, pensa em psicologia, sabe? Em áreas de não correlatos, né? Enfim. Então, o brasileiro em si tem muito gap, tem muita falta de conhecimento na área financeira, finanças pessoais, finanças empresariais. E eu foquei bastante no mercado de investimentos, que é onde eu tenho tesão. Eu vejo muito tesão em cripto, porque é o futuro, é o presente e futuro. Em 2017 era o futuro, hoje já é o presente, porque tem muitas aplicações, muitas coisas sendo criadas no meio cripto. Segunda pergunta, né? Aquela das meme coins. Olha, são moedas que não têm valor. Elas são especulativas e por isso explodem, né? Essas moedas especulativas explodem devido a uma forte comunidade de gente querendo, de fato, especular e brincar no mercado. O próprio Elon Musk brinca com o mercado, porque ele acha engraçado, ele posta a musiquinha e isso faz com que gere um hype. Mas essas moedas em si não têm valor, não têm proposta de projeto. Então, eu não gosto de investir e quem quiser investir, quem inviste no capital especulativo, ou seja, aquele capital que pode ser multiplicado por 10 ou pode ir para zero. Qual a minha expectativa com o Bitcoin e o Ether? Bitcoin, ao meu ver, extremamente saudável. Essa correção ali, ao meu ver, é só sobre o ponto de vista, porque considerando que a gente rompeu o topo histórico nos 20 mil dólares, agora 42, 41, seria 100% de valorização desde o último topo. E acredito que a gente possa ver o Bitcoin aí nos 100 mil dólares tranquilamente. E o Ether, após a atualização AIP1559 em London, que aconteceram no meio do ano passado, a gente está vendo o Ethereum se tornar deflacionário de pouco em pouco. Existe uma atualização que é a Ethereum 2.0, que vai ser nos próximos anos aí, que assim que acontecer, Ethereum de fato vai ser deflacionário. Então, quando a gente compara Bitcoin e Ethereum, o Ethereum está se tornando mais escasso do que o próprio Bitcoin em si. Então, é bem interessante. Eu acredito que o Ethereum possa passar violentamente até os 12 mil dólares tranquilamente. Tem uma perspectiva muito boa de valorização. Quais altcoins têm potencial de crescimento em 2022? Destaco a Ethereum, obviamente. Destaco a Cardano como um investimento de risco, porque a Cardano ainda não entregou os contratos inteligentes, mas tem bastante potencial. Destaco a criptomoeda Engine. Destaco a Litecoin. E destaco aí para o curto prazo, não longo prazo, a Lux. L-O-A-K-S. É a mais especulativa, mas pode ter uma boa valorização nos próximos semanas, um, dois meses aí. Minha opinião sobre o momento de queda do mercado, acho que é relativo. O mercado está consolidando, após a alta que levou ele de 20 a 60 mil dólares, a 67 mil dólares. O mercado é extremamente saudável. O hash rate do Bitcoin, que é a descentralização de rede, está saudável, está forte, batendo, rompendo máximas históricas aí. E eu vejo como momento de oportunidade. Para mim, o Bitcoin pode bater no mínimo ali 30 mil dólares, que seria uma excelente chance de compra. E é isso. Ok? Qualquer coisa, me manda mensagem. Obrigado. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Tasso, pelas respostas. E agora vamos com o Andrei Nuzi. Olá, Andrei. Tudo certo? Opa, vamos lá aqui, né? Como que surgiu a ideia de gerar conteúdo nas mídias sociais? Isso aconteceu em 2019. Eu conheci um grupo de influenciadores que estavam vivendo disso. Nessa época, eu era executivo do JP Morgan, vice-presidente do JP Morgan, aqui na Suíça. E já vinha com a ideia de querer compartilhar muito do conhecimento que eu tinha acumulado ao longo dos anos com as pessoas no Brasil, né? Que normalmente não conhecem muito do que acontece fora. E aí, quando eu conheci esses influenciadores, eu vi uma oportunidade, uma janela aí de poder disseminar esse conteúdo. E era sem qualquer intenção de potencialmente transformar isso numa profissão. Era mais por prazer mesmo, certo? E a ideia das criptos já é em visto desde 2016. Ganhei de presente de casamento de um primo, que é desenvolvedor da Ethereum, e ali ele me apresentou a Ethereum, Bitcoin, e assim por diante, certo? E à medida que a presença nas mídias sociais foi crescendo, eu comecei a ver a possibilidade de criar um business nisso. E diante da revolução que a gente vê no mercado de cripto, eu falei, poxa, aqui eu tenho que ajudar as pessoas com as suas finanças, e cripto é uma excelente maneira de fazer isso, certo? Em relação ao que eu acho de moedas meme, né? Bom, no ponto de vista de tecnologia, quando você para para pensar, elas são criadas sem qualquer propósito, né? Diferentes criptomoedas sem diferentes propósitos. Seja meio de pagamento, seja reserva de valor, seja criação de aplicativos, e as de meme são simplesmente um meme, né? Você criar uma comunidade ali para se divertir sem qualquer propósito. Tanto é que o próprio Dogecoin, ele foi criado em cerca de quatro horas, o seu código. Ele é um fork da Litecoin, que é um fork do Bitcoin em si. Então, tecnologia não tem nada novo. É o que simplesmente eles quiseram criar para ser algo mais fácil para as pessoas entenderem. que seja de transferência barata e rápida e assim por diante. Só que, isso, como tudo na internet hoje, existem coisas que podem criar comunidades. Certo? E essa comunidade foi crescendo muito ao longo do tempo. E teve o seu embaixador, o seu líder máximo, e o Elon Musk, que é um verdadeiro pastor das pessoas e acaba engareando muita gente ali dentro. E o próprio Elon Musk está reunindo uma série de pessoas para poder começar a desenvolver o código do próprio Dogecoin para ter mais usabilidades. Certo? Da mesma maneira, a Shiba Inu, que foi criada em forma de meme, mas já começa a querer a desenvolver projetos interessantes ali dentro, com a sua suave, a sua déficit, e assim por diante. Então, eu acho que, do ponto de vista tecnológico, não é de longe projetos interessantes, são projetos ainda muito atrás de projetos sérios, mas como tem muita comunidade, no momento que eles começarem a se desenvolver, e a grande maioria não vai se desenvolver, a grande maioria vai permanecer sendo meme coins, sem qualquer usabilidade, eles podem, aqueles que se desenvolvem, podem transformar essa comunidade ao seu proveito. Certo? Então, seria difícil ignorar por completo esse tipo de ecossistema. Mas, na minha opinião, eu prefiro focar, a grande parte das minhas energias, dos meus fundos, da minha atenção, em projetos sólidos, de boa tecnologia, e meme coins não são. Certo? Sobre expectativa para o Bitcoin e para a Ethereum. O Bitcoin, ele é a dominância do mercado. O que acontece com ele vai influenciar o resto do mercado. Certo? O Bitcoin segue sendo mais aceito e mais conhecido cada vez mais por países, por pessoas, por grandes instituições, por grandes investidores e a tendência é que continue, sim. Principalmente porque a gente já começa a ver o real uso que ele pode trazer na economia real. Dado o exemplo de El Salvador, que implementou já há alguns meses na sua economia real e está funcionando, sim. Certo? Então, a expectativa é que outros países comecem a adotar, se fala aí de países, e sempre países pequenos ainda, porque ainda é muito da parte de teste. Então, El Salvador fez, fala-se de Tonga, da pequena ilha no Oceano Pacífico, fala-se aí, talvez, possivelmente, de Panamá, Paraguai, coisas assim. Certo? Então, a expectativa é sim que continue a subir e tenha mais adoção, possivelmente, a criação de um, a aceitação de a criação de um ETF nos Estados Unidos que seja, que tenha Bitcoin no seu balanço, certo? Que a SSA ainda não aprovou. A minha expectativa é que eles aprovem, sim, ainda nos próximos meses. para o Ethereum também bastante positiva, a expectativa, principalmente com a criação da Ethereum 2.0 que vai transformar a Ethereum em uma rede Proof of Stake que seria mais sustentável, que ficaria mais, que usaria menos energia, tá? Então, acho que ainda tem muitas coisas legais para acontecer para a Ethereum também. Mais outras altcoins, vejo com potencial de crescimento para 2022. Acho que uma série de fatores aí. primeiro, aquelas que não conseguem competir com a Ethereum e trazer reais casos ali interessantes como a Terra, o protocolo Terra através do seu token Luna, que é uma rede de primeira camada que permite a utilização de contratos inteligentes também e aplicativos descentralizados. E o grande diferencial dela ali é que ela consegue escalar bem utilizando pouca energia, sendo relativamente descentralizada. e por conta que ela é uma rede que tem dois tokens, a stablecoin UST e o seu token de governança a Luna. E esse UST ele é uma stablecoin que tem crescido bastante a sua demanda, a sua atenção para ele e consequentemente nesse ecossistema se há muita demanda para a stablecoin UST o preço da Luna tende a subir. Porque para a criação, para a geração de um novo UST é necessário destruir uma quantidade equivalente em Luna. Então quando ela é destruída a sua oferta é reduzida e consequentemente se tende a trazer um ponto positivo para o token. Certo? Minha opinião sobre o atual mercado o atual momento da queda do mercado tem muito a ver com o que está acontecendo nos Estados Unidos do ponto de vista macroeconômico. A expectativa de inflação lá está crescente e ainda bastante elevada o que faz que o Banco Central americano o Fed mantenha uma projeção de ciclo de aumento de juros e mais agressivo do que se esperava. Isso quando acontece isso deixa os investidores assustados porque a dívida econômica e corporativa é muito grande então com juros mais altos fica difícil servir essa dívida bem como também todos aqueles ativos financeiros que são impactados por aumento de taxa de juros negativamente impactados terem a sofrer. Notadamente aquelas ações que cresceram mais nos Estados Unidos nos últimos anos como as de tecnologia Facebook, Apple, Amazon Google e assim por diante e por conta disso acaba impactando também o humor dos investidores para todos os outros tipos de investimentos incluindo criptomoedas que por conta que são cada vez mais aceitos entre os grandes investidores também são penalizados nesse momento então qual seria um cenário para a gente ver o mercado de cripto se estabilizando e voltando a crescer seria uma normalização do que a gente está vendo da expectativa de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos se for um aumento de taxa de juros mais ordenado que o mercado consiga ter visibilidade que a inflação pelo menos vai começar a ficar controlada aí sim seria um momento bastante interessante para a retomada no mercado de cripto beleza? Grande abraço Muito obrigado Andrei pela entrevista e o programa de hoje fica por aqui até a próxima Tchau Tchau Tchau